E aí, tumão boa, voltei! No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer mais um modelo de cobre-jarras. Aqui no canal tem a playlist completa com esse assunto que eu vou deixar linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. A lista de materiais fica aqui abaixo na descrição, junto com os links, pois todos os materiais utilizados nesse vídeo vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo! Não vá embora sem antes se inscrever, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu a fazer um cobre-jarras igual o meu, posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Para esse vídeo eu vou precisar de arroz, gota cristal, pitanga e globinho. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja, eu vou deixar aqui abaixo na descrição a quantidade junto com os links. Vou precisar também de linha nil, cortei um pedaço bem generoso, de uma agulha. Eu vou juntar aqui as pontinhas da minha linha e eu vou passar por dentro do furo da agulha de uma vez só. Vou puxar essa pontinha, de um lado vai ficar assim as pontinhas abertas e do outro vai se formar uma argolinha. Aqui ó, tá vendo? Vou precisar também de um paninho de organza para cobre-jarras. Ele também tem na minha loja, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Vou encontrar o lado avesso do meu paninho. Aqui no lado avesso do meu paninho, eu vou dar um pequeno pontinho, puxo. Se forma essa argolinha do outro lado, eu passo a minha agulha por dentro dessa argolinha e puxo. Agora, eu dou mais um pequeno pontinho, pego a minha linha, essa que tá firme aqui no meu paninho e giro aqui duas vezes em volta da minha agulha. Vou puxar, vou jogar a minha agulha para o lado direito do tecido, então eu entro aqui ó e saio do outro lado. Puxo, viro o meu paninho, minha primeira sequência de materiais vai ser um globinho, um arroz, uma pitanga, um arroz e mais um globinho. Vou vir aqui em cima e eu vou contar 14 pontinhos de máquina, vou aproveitar ó, o próprio pontinho aqui da máquina no meu paninho. Então, aqui eu vou contar 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E aqui eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da minha agulha e eu puxo. Vai ficar assim. Agora, eu vou pegar a minha agulha e eu vou passar de cima para baixo, por dentro, apenas desse último globinho que eu coloquei. Puxo a minha linha e vou continuar repetindo o processo, mas agora eu não coloco o globinho, porque aqui eu já tenho um. Então, eu vou começar a partir do arroz. Então, é um arroz, uma pitanga, um arroz e mais um globinho. Tá aqui. Vou vir aqui para o meu paninho e vou contar 14 pontinhos. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E aqui, eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha e eu puxo. Pego a minha agulha, passo de cima para baixo, por dentro apenas desse último globinho que eu coloquei. Puxo. A distância entre um globinho e outro, esses 14 pontinhos de máquina que eu contei, é de 3 centímetros. Vou continuar repetindo o processo aqui a partir do arroz. Então, é arroz, pitanga e arroz. Vou puxar aqui esse material para a minha linha e vou finalizar com um globinho. Vou vir aqui em cima e vou contar 14 pontinhos de máquina ou 3 centímetros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha, eu puxo e passo a minha agulha de cima para baixo, por dentro apenas do globinho. Vai ficar assim. E eu vou repetir o processo, que é arroz, pitanga e arroz. Deixa eu colocar aqui. E agora, eu finalizo com um globinho. Então, venho aqui para a costura do meu paninho e eu conto 14 pontinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E aqui, eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo, puxo. E agora, eu passo a minha agulha de cima para baixo, por dentro apenas do globinho. Vai ficar assim, ó. E eu vou continuar repetindo esse processo até completar a circunferência do paninho. Cheguei ao final e voltei para finalizar com vocês. Aqui, eu vou colocar apenas um arroz, uma pitanga e mais um arroz. Porque eu vou utilizar esse primeiro globinho que eu coloquei. Então, eu já tenho um globinho aqui e outro aqui. Os materiais que eu preciso para a última fileira é arroz, pitanga e arroz. Agora, eu vou vir, ó. Minha linha está saindo desse lado. Eu venho para o outro lado e passo a minha agulha de baixo para cima, por dentro apenas do globinho. Então, vou puxar. Aqui, como eu ainda tenho linha, eu vou vir aqui no topo. Vou dar um pequeno pontinho para firmar o meu bico. Ó. Aqui, eu já deixo ele bem firme. E agora, eu vou passar a minha agulha desse globinho até sair nessa pitanga. Então, eu vou vir aqui em cima, ó. Passo por dentro de globinho, arroz e pitanga. Vou puxar. Agora, a minha próxima sequência de materiais será arroz, pitanga e arroz. Puxo aqui esse material para a minha linha. Veja que minha linha está saindo nessa pitanga. Eu venho para a próxima e passo a minha agulha de um lado para o outro. Por dentro, apenas dela. E vou puxar. Com isso, eu vou fazer mais uma camadinha do meu bico. Seguro aqui, ó, a minha linha com o meu dedo. Prendo a linha entre os dedos, para que o meu bico não fique folgando. E repito a sequência de materiais. Pitanga, arroz. Perdão. Arroz, pitanga e arroz. Minha linha está saindo nessa pitanga. Eu venho para a próxima e passo aqui a minha agulha de um lado para o outro. Vai ficar assim. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram na minha loja. Eu vou deixar a quantidade aqui abaixo na descrição do vídeo. Coloquei aqui, ó, arroz, pitanga e arroz. Venho para a próxima pitanga, passo de um lado para o outro. Puxo e vai ficar assim. Veja, ó, que eu sempre venho prendendo a minha linha. Então, arroz, pitanga e arroz. Venho para a próxima pitanga, passo de um lado para o outro. Se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, se inscrever. Próxima sequência, arroz, pitanga e arroz. Puxo aqui esse material para a minha linha. Venho para a próxima pitanga e passo de um lado para o outro. Vai ficar assim. Minha linha está acabando, já vou aproveitar e vou finalizar junto com vocês. Então, minha linha está saindo dessa pitanga e eu tenho que chegar com ela aqui no paninho. Então, eu vou passar por dentro desse arroz e desse globinho. Então, eu passo aqui, ó. Puxo. Aqui, eu jogo a minha linha para o lado avesso do meu tecido. Pego aqui do outro lado. E puxo para firmar bem. Viro aqui o meu paninho. Aqui atrás, eu vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar e vai se formar essa argolinha, ó. Passo a minha agulha por dentro dela. E nessa hora, eu aperto bem aqui. Eu puxo essa argolinha para apertar o meu bico. Aí, venho e aperto a minha linha. Agora, eu vou dar mais um pequeno pontinho. Vou girar aqui a minha linha duas vezes em volta da agulha. Vou puxar. Vou dar mais um nozinho simples, um pontinho, ó. Para apertar o meu nó. E eu já posso vir e cortar o excesso da linha. Para continuar o processo, eu vou dar o meu primeiro arremate na bolinha anterior. No globinho anterior ao que eu dei, ó. Eu arrematei bem aqui nesse globinho. Eu vou vir para esse globinho anterior. Já que eu tenho que sair nessa pitanga. Então, eu vou arrematar aqui, ó. Passo por dentro do globinho, do arroz e da pitanga. Então, vou vir aqui. Tá aqui o nozinho que eu dei de arremate. Eu vou dar o mesmo arremate aqui, ó. No globinho anterior. Então, dou um pequeno pontinho. Passo a minha agulha por dentro da argolinha. Vou dar mais um pequeno pontinho. E girar a minha linha duas vezes em volta dessa agulha. Vou puxar. Vou jogar a linha para o lado direito do paninho. Vou virar. Vou puxar tudo aqui. E aqui, eu passo por dentro do globinho, do arroz e da pitanga. Vou puxar. E a partir daqui, eu volto a repetir o meu processo. A sequência de materiais é arroz, pitanga e arroz. Puxo para a minha linha. Venho para a próxima pitanga. E passo minha agulha de um lado para o outro. Puxo. Vai ficar assim, ó. Prendo a linha e continuo repetindo o processo. Arroz, pitanga, arroz. Venho para a próxima pitanga. Passo a minha agulha de um lado para o outro. E puxo. Vou continuar repetindo esse processo. E já volto. Cheguei ao final e voltei para finalizar junto com vocês. Vou colocar aqui na minha agulha arroz, pitanga e arroz. Puxo esse material para a minha linha. Vou vir aqui, ó. Veja que minha linha está saindo nessa pitanga. Eu vou passar por dentro dessa próxima. Mas eu já vou aproveitar e vou passar por dentro desse arroz e dessa próxima pitanga. Então, eu venho aqui, ó. Passo a minha agulha por dentro dessa pitanga. Por dentro do arroz. E saio na pitanga que está aqui embaixo. Vou puxar. Com isso, eu já formo o meu biquinho. Já fechei essa sequência. Agora, para fazer a volta aqui de baixo. Eu vou colocar na minha agulha um arroz, uma pitanga. Vou colocar uma gotinha. Vou colocar também uma pitanga e um arroz. Vou puxar esse material para a minha linha. E ficou assim, ó. Os materiais dessa última voltinha. Ficou um arroz, uma pitanga, uma gota, pitanga e arroz. Veja que minha linha está saindo nessa pitanga. Eu venho para a próxima e passo a minha agulha aqui de um lado para o outro. Puxo, vai ficar assim, ó. Prendo a minha linha no meu dedo, para o meu biquinho não folgar. E coloco os materiais. Arroz, pitanga, gota. Coloco mais uma pitanga e mais um arroz. Minha linha está saindo dessa pitanga. Eu venho para a próxima e passo a minha agulha de um lado para o outro. E puxo. Vai ficar assim. Vou repetir o processo. Vou colocar arroz, pitanga, gota, pitanga e vou finalizar com o arroz. Venho aqui para a outra pitanga e passo a minha agulha de um lado para o outro. Se você está gostando, não esquece de comentar, de compartilhar e se inscrever no canal. Deixa eu ajeitar aqui a minha linha. Puxo. Vai ficar assim. Eu vou continuar repetindo o processo. Arroz, pitanga, gota, pitanga e arroz. Finalizo com o arroz. Minha linha está saindo nessa pitanga. Minha linha está saindo nessa pitanga. Eu venho para a próxima e passo a minha agulha de um lado para o outro. Lembrando que a lista de materiais fica aqui abaixo na descrição. E todos esses materiais vocês encontram na minha loja. Vai ficar assim. Eu vou continuar repetindo o processo até o final. Vim repetindo o processo. Minha linha está acabando e eu voltei para finalizar junto com vocês. Já coloquei aqui na minha linha a sequência de materiais que eu preciso. Arroz, pitanga, gota, pitanga e arroz. Agora, minha linha está saindo dessa pitanga. Eu vou vir para a próxima, que é a que eu quero. E eu vou caminhar com a minha linha por esse arroz, por essa pitanga, esse arroz. Até chegar aqui no globinho que está no meu tecido. Então, eu vou passar aqui, ó, por dentro da pitanga, do arroz, dessa outra pitanga. Vou puxar aqui por dentro do arroz até chegar aqui, ó, no globinho. Então, aqui eu puxo para firmar bem o meu bico. Olha como ele está todo juntinho. Puxo e jogo a minha linha para o lado avesso do meu tecido. Vou puxar e vou virar aqui para arrematar. O arremate eu já ensinei. Eu vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar, vai se formar uma argolinha, ó. Eu passo a minha linha por dentro dessa argola. E agora, eu aproveito para puxar essa argolinha, apertando bem meu bico. Puxo bem aqui, ó. Vou ajeitar a minha linha. Depois, eu venho, dou mais um pequeno pontinho, pego a minha linha, giro duas vezes em volta da minha agulha e puxo. Aperto e dou mais um pontinho simples para esconder o meu nozinho. Posso cortar o excesso de linha. Finalizei o arremate. Vou virar aqui o paninho para vocês entenderem. Eu estava aqui nessa pitanga, passei por dentro desses materiais aqui, ó, inclinados, até chegar no globinho, onde eu fiz o arremate. Para fazer o arremate inicial é a mesma coisa, só que dessa vez eu vou voltar, ó, dois globinhos antes. Então, ó, um, dois. Porque eu entrando nesse globinho, eu vou passar por dentro desses materiais e eu vou sair, ó, no globinho que eu parei, tá vendo? Então, no globinho que eu quero. Então, ó, dei o nozinho aqui, volto um, dois globinhos. Vou segurar aqui para marcar e vou virar o meu paninho. Aqui, eu faço o processo de arremate que eu já ensinei. Dou um pequeno pontinho, passo a linha por dentro da argolinha, dou mais um pequeno pontinho e giro a linha, ó, duas vezes em volta da agulha. Puxo, jogo a minha linha para o lado direito do paninho. Viro. E aqui, eu vou entrar nas pedrarias que falei. Globinho. Vou descer aqui pelo arroz, pela pitanga, por mais um arroz, até chegar aqui, ó, na pitanga que eu quero. Vou puxar tudo. E aqui, ó, já estou com a minha linha no lugarzinho onde eu parei, tá vendo? E aqui, eu volto a repetir o processo de arroz, pitanga, gota, mais uma pitanga e um arroz. Minha pitanga tá aqui, minha linha está saindo dessa pitanga. Eu venho para a próxima e passo minha agulha de um lado para o outro. Puxo. Vou repetir o processo. Arroz, pitanga, gota, pitanga e arroz. A lista de materiais vai ficar aqui abaixo na descrição. Venho para a próxima pitanga. E vocês encontram na minha loja. Se tiver gostando, não esquece do like, de comentar, de compartilhar. Vou fazer mais uma vez junto com vocês. Já coloquei arroz e pitanga. E agora, vou colocar uma gota. Coloco mais uma pitanga e finalizo com o arroz. Venho para a próxima pitanga, passo a minha agulha de um lado para o outro. Formo o biquinho, vou continuar repetindo o processo até o final e vou arrematar como eu já ensinei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.